Eu sou o Vlad Oliver, bom, como vocês estão vendo, voltamos ao Substance Planner. Aos pouquinhos a gente está começando a fazer a fila andar, né? Vamos dar um new e vamos colocar o Plant Holder em funcionamento aqui, 2048 Open Gel Select. Vamos selecionar o nosso Plant Holder A. Estou no 3CLAB My2Planter, provavelmente vai ser o que eu quero. Ok, vamos ver o que virá aqui, quando ele trouxer, aqui está ele. Vejam que nunca mais eu tive problemas, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Nunca mais eu tive problemas acerca dele não trazer mais, dele não entender as coisas aqui. Enfim, isso aqui está, reset we, esse default material, eu vou chamar ele de D, só D. Ok? A gente já explicou isso, eu poderia chamar só de A. Nosso amigo vem chamando ele só de A, o tempo todo. Emissive, vamos clicar o emissive no mais aqui. Bake Mesh Maps. Isso aqui, 2048, Bake Selecting, aqui está o Bake de todo o material, para eu poder aplicar corretamente todas as nossas tradas. Bom, a próxima coisa que eu farei, além de ficar esperando ele travar, é... Vamos, meu. Vai fazer ou vai ficar me enchendo o saco? Eu acho que ele está com algum problema no Curvature, por causa daqueles... Daquelas pequenas trepadinhas que o objeto apresentou, mas ele passa, né? Ele passa e faz. Bom, o que eu queria fazer aqui, para vocês entenderem... Nós estamos indo agora, ok? Estamos indo para os objetos mais simples, né? Como vocês estão vendo, tudo aqui está se transformando em uma coisa um pouco mais simples. Bom, estou com os materiais aqui. Uma das coisas que eu faria... Veja, o File. Vou dar um Save As. Isso aqui vai se chamar Plant Holder. Plant Holder. Underscore A. Afinal, é o mesmo nome que nós estamos usando. E eu viria aqui, a princípio, 3D2D, Alt aqui, para a gente ver se alguma coisa demonstra aqui algum tipo de problema. Parece que não, né? Nós estamos ficando aos pouquinhos mais escolados nesses troços, né? Bom, o primeiro passo aqui, eu vou apagar isso aqui, para a gente ter espaço aqui para ver. Layers, eu vou detonar esse Layers aqui. E nós vamos trazer no Smart Materials. Ainda no Smart Materials, nós traremos o material inteligente do Enclosed Plant Module, que a gente setou em algum momento aqui. Vejam que eu podia até usar o Cylinder Pod. Deve estar aqui também. Ah, meu. Vamos? Anda com essa porra. Que Enclosed Plant Module, aqui está você. Vai dar tudo errado. Vocês já sabem por quê. Porque eu tenho máscaras em lugares errados. Ok? Vejam, neste caso específico, uma das coisas que acontecerá, vejam, eu estou com quase tudo no lugar, se vocês querem saber. Acho que quase tudo está bom. Então, eu deixaria tudo como está, porque é mais ou menos isso que eu queria. A única coisa que eu faria é mudar o Pentium aqui, destes objetos aqui, que eu faria diferente do dele, né, cara? Mas eu não sei o que ele fez. Então, eu vou ter que abrir aqui, vou ter que fazer algumas coisas diferentes. Vejam, não vai ter Light, se eu não me engano. Normal Details, eu nem tenho Normal Details aqui, para falar a verdade. Mas o meu Dirt, vejam o seguinte, eu estou no Base Color, vou abrir o Base Color, eu tenho Soil. Isto aqui é um problema, né, meu amigo? Como é que a gente faz para colocar o Soil no lugar? Deixa eu dar um Clear Mask. E nós vamos vir aqui no Soil novamente. Acho que é Polygon Fill. Vejam, agora as coisas estão se encaixando, né, cara? Vou vir aqui nesse Arnesta, clicar nisso aqui, vejam, Solid, 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 Solid. Eu acho que só isso já estava bom demais, para ser verdade, meus amigos. Aqui está o meu Plant Holder. Bom, é o seguinte, isso aqui eu fiz na minha cabeça, eu fiz para mostrar para vocês que já estou um pouco mais familiarizado com o meu objeto. Mas não tenho a menor ideia do que o nosso amigo vai fazer. Save, vou dar um Save aqui. Nós vamos dar uma olhada, provavelmente não seja tudo tão escuro assim. Ele deve fazer alguma coisa que didaticamente vai fazer sentido para a gente. Nós vamos ver o que é, ok? Vou dar uma parada aqui para isso. Bem, eu fui lá dar uma olhada no que o nosso amigo faz. Eu acho que a única coisa que ele faz, deixa eu ver, Steve Stainer, Grey Metal, White Metal. Nada disso aqui. Ele está no Black Metal, deixa eu ver. O Black Metal vai gerar essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Inclusive está sujo, como vocês podem ver. Eu poderia mexer na intensidade do Dirt aqui, vejam só. O Dirt está gerando isso aqui muito sujo. Vejam que há um probleminha aqui. Isso aqui é bom de saber que a gente está com esses problemas. Vejam, eu tenho tanto problema aqui que eu nem sei dizer Black Metal aqui. Esse meu Black Metal, eu vou tirar isso aqui e vou dar um Clear Mask Puff. E vou dar um Invert Mask. Invert Mask. Eu quero tudo pintado com essa corzinha preta aqui. E o que o nosso amigo faz, se eu não me engano, é o seguinte, deixa eu ver. Metallic Contrast, Metal. Eu não sei agora em qual dos objetos aqui, Metal, esse está aqui, Underpaint. É nesse Underpaint aqui, é exatamente nesse Underpaint, que nós precisamos fazer algum tipo de ajuste na cor. Deixa eu ver. Underpaint. Esse Base Color aqui está muito escuro, vejam só. Eu consigo dar, deixar um pouco mais clarinho. Ah, era esse o problema. Ok? Isso aqui vai deixar um pouco menos lúgubre o nosso objeto. O resto, ele não faz mais nada. Para falar a verdade, para não dizer que não falei de nada, né? White Metal, deixa eu ver. White Metal deixa aquele negócio lá. Eu poderia vir aqui e dar um Clear Mask, para ele não aparecer mais de novo. Mas eu não vou precisar, veja. Se eu der um Dirt aqui, o Dirt já deixa do jeito que... Já deixa a sujeira do jeito que eu queria, cara. Está muito, muito tudo bom. Mas eu estou com problemas, né? Como vocês podem ver, o meu Soil está abaixo do Base Color aqui. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Talvez embaixo do Dirt. Cadê você? Aqui. Ok? Bom. Eu já estou em 7,48. Qual é a última coisa que o nosso amigo faz? Nosso amigo faz o seguinte, vejam. O Normal Details, ele não apaga totalmente o Normal Details. Ok? Ele vem aqui, Normal Details. Vamos abrir o Normal Details e vamos clicar nos Bolts. Ah, veja. Bolts. Temos Bolts aqui. Como é que ele faz esses Bolts? Se vocês estão lembrados, vejam aqui. Nós vamos vir aqui nos Alfas, né? Se vocês estão lembrados, ele vem aqui no Alfas. Bom, eu poderia clicar diretamente, vejam. Só para vocês verem. Eu acho que eu parei em algum lugar aqui. Não precisaria nem ficar, vejam. Pequeno. Isso aqui. Tuf. Só isso já basta, né? Mas eu poderia ter isso aqui de forma mais arredondada. Se eu vier aqui no Alfas. Cadê o Alfas? Alfas. Eu acho que eu mostrei isso para vocês. É que eu tenho um alfa arredondadinho aqui que tem cara de parafuso. Tem cara de cabeça de... Onde é que está essa cabeça de... Cadê a cabeça, meu? Esse aqui. Shape. Ok? Vamos ver se isso aqui ajuda. Tuf. Veja. Não está ajudando em nada, né? Porque eu também não pus a Shape em lugar nenhum. Você também é besta, né, meu amigo? Ctrl Z. Alfa. Shape. Cone. Aqui está. Extensio. Deixa eu ver se é no Extensio que eu ponho isso aqui. Não, cara. No Extensio, não, né? Onde é que é que eu ponho essa porra, meu? Eu acho que é aqui mesmo, cara. Shape. Cone. Quando eu resolvo colocá-lo aqui... É, eu acho que eu já fiz o... Enfim. Nosso amigo, em algum lugar ele para aqui atrás. Deixa eu ver. Ele tem problemas. Mas veja, o que ele faz é basicamente isso aqui. Veja só. Vamos ver aqui. Ele vai colocando em alguns lugares, alguns pontos estratégicos. Ah, meu amigo, onde é que você está aqui? Eu queria parar um momento. Aqui. Passou. Isso aqui. Ele faz isso aqui. E eu poderia tentar repetir isso aqui, aqui, né? Ou seja, um pouquinho menor isso aqui. 95. Vamos ver. Aqui. Um parafuso aqui. Está muito grande ainda. Metade. 57. Um parafuso aqui. Tuf. Outro aqui. Tuf. Um aqui. Tuf. Eu acho que isso aqui está errado, tá, cara? Logo na junção, você ter um parafuso é muito esquisito. O cara não entende muito de marcenaria, não. Mas eu não vou questionar... Opa. Não vou questionar os lugares onde ele escolheu para colocar parafusos, né? Esteticamente não fica feio. Mas... Deixa eu ver aqui. Onde se viu colocar um parafuso na junção, meu amigo? Esse nosso amigo aqui é muito doidão, viu, cara? É muito doidão. Mas tudo bem. Depois a gente muda de nome. Ninguém fica sabendo que nós fizemos um parafuso em tudo onde não devia, né? Out aqui. Colocar os parafusos em tudo onde não devia. Ah, tá, porra. Aqui, aqui. Bom, isso aqui, como vocês veem, dá um nível de realidade maior. Realismo maior. Ele vai colocar ainda alguns aqui, aqui, para... Enfim, né? Aqui atrás, eu até concordo. Dois parafusos aqui. Que sustentariam, em tese, essa tralha aqui. Vejam só. Aqui e aqui. Aqui. Que sustentariam essa nossa tralha de coisas aqui, né? Mas mais que isso, sinceramente... Eu não faria, não. Aqui e aqui. Eu sei porque já consertei muita... Muita estante em casa e sei que acontece essa tralha aqui. Bom, acho que mais que isso eu não faria. Eu até faria aqui, mais dois aqui, para deixar bem visível que temos parafuso, né? Já que nós temos, vamos gastar, né? Vamos clicar aqui, aqui e aqui. Ah, merda. Aqui. Bom, é isso. E é o seguinte. Isso aqui também termina o meu vídeo por hoje. Aqui está o objeto. Aqui está do jeito que eu queria. E vão faltar os textos. Save, Plant Holder. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.